Na sequência, vocês ficam com a continuação da entrevista realizada com o presidente da OAB São Paulo, Luiz Flávio Borges Dorso. O evento de Maresias, presidente da Associação da Educa Trabalhista de Santos, São Paulo, com a TES presente, foi um sucesso. Eu sei que você tentou gravar uma mensagem, por força de compromisso você não pôde estar presente, mas eu sei que você ficou ciente. O pessoal trabalhista é muito animado, organizaram um show de evento de convidados ilustres, desembargadores, discutindo a modernidade e anacronismo da justiça do trabalho. Foi muito bom. O Marcos foi nos representar nessa oportunidade, porque nós estávamos naquele dia assinando um importante convênio com o Tribunal de Justiça aqui em São Paulo. Um convênio que vai fazer com que nós, OAB, organize estudantes de direito e estagiários, 250 cadastrados para um mutirão na justiça. Esses estudantes vão para o cartório, sob orientação de funcionários, vão ajudar na dinâmica do trabalho do cartório. O foco principal agora, primeiro, é na vara da fazenda pública, por causa dos precatórios. Nós queremos agilizar o processo de precatórios, para que o juiz possa decidir e, de uma vez por todas, o cidadão possa receber o que é direito seu. Precatório é sentença, é decisão judicial definitiva, só resta pagar. Mas tem uma burocracia, tem uma fila e isto se eterniza. Então, a OAB, que luta muito contra essa vergonha dos precatórios aqui no Brasil, está dando sua contribuição neste pacto, neste convênio, celebrado com o Tribunal, trazendo os estudantes para voluntariamente ajudar na tramitação desses processos. E esses estudantes vão receber o certificado das horas trabalhadas. E isto vai ajudá-los a completar o tempo que tem obrigatório de atividades extracurriculares que eles precisam para poder obter a sua conclusão de curso, o seu diploma. Você devia saber que os advogados trabalhistas, presidente, você agora pôs os meninos para estudar direito, advogados, a mulher cuida das finanças, você devia saber de horas extras, registra carteira. Presidente, eu pensei que o que dá de presente é o Durso, que tem de tudo. Então, por favor, Alexandre, Solange, por favor. Eu comprei um livro, porque o Durso, ele foi na homenagem, na atividade para os advogados de São Vicente, que falou que a pessoa tem que ter tempo para tudo. Então, eu comprei esse livro para você. Organize-se num minuto, é o presente mínimo para você, presidente. Muito bem. Organize-se num minuto. 500 dicas, na casa, na família, no trabalho e nas férias. Que bom. Isto aqui, certamente, vou ler, vou apreciar e certamente vai nos ajudar. Porque eu tenho insistido numa coisa, Valtinho, que é a seguinte. Quando eu preciso de um colaborador para alguma atividade importante na ordem, eu vou buscar exatamente quem não tem tempo. Se você busca quem tem tempo ocioso, esse sujeito dá uma desculpa e não vai fazer. Mas se você convidar quem não tem tempo, gente que se empenha, que está ocupada, ela arruma um tempo, dá um jeito e cumpre a tarefa. Portanto, se organizar é fundamental, principalmente para aquelas pessoas que não têm tempo para nada. Porque essas, e com elas, nós podemos contar. Obrigado, meu presidente Jantar. Ele sempre gentil. Ele atrasa o jantar para falar com o direito da cidadania. Obrigado, viu? Obrigado, Valtinho. Parabéns a você pelo seu trabalho. Eu te convido para estar conosco no Colégio de Presidentes, onde vamos reunir os 224 presidentes das subseções do Estado para tratar de assuntos que são importantes para a cidadania, questão política, questão de corrupção, a questão das bandeiras da OAB históricas e a questão do dia a dia da advocacia, a defesa das nossas prerrogativas profissionais, o ensino jurídico, a questão que envolve o nosso Tribunal de Ética, a ética profissional, mercado de trabalho, enfim, uma oportunidade onde os presidentes, lideranças de todo o Estado de São Paulo estarão reunidos debatendo assuntos de interesse, portanto, da cidadania e da advocacia. E você é nosso convidado para que, com o seu programa tão querido pela advocacia, possa estar lá, cobrindo esse grande momento e levando toda a advocacia, não só daqui da Baixada, mas de todo o Estado e de outros lugares deste país, a informação tão preciosa para que os nossos colegas possam continuar esse trabalho importante que fazem em prol da sociedade. Obrigado, Marcos. Mas quando o teu representante não está presente com a sua presença, ele fica falando que é ser presidente do São Paulo Futebol Clube. Marcos Acosta, você tem que trabalhar pela OAB ainda, não inventa moda, não. Bem, amigos, estamos de volta para o estúdio, mas infelizmente o nosso programa de hoje chega ao seu final. Espero que tenham gostado da entrevista realizada lá na OAB de São Vicente, agradecer a nossa parceira, a TS de Santos, Gerson e Thelma e demais diretores. O programa Direito de Estadunia vai ficar por aqui, mas você já sabe, ele é feito assim, com carinho para você e sem juridiquês. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto